Olá, voltamos a conversar com o professor Pierre Escodro, que é veterinário e coordenador do projeto Carroceiro Vete Legal. Professor, na UFAL você desenvolve um doutorado que desenvolveu um novo fármaco, um novo medicamento para cavalos? Na verdade, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Química e Biotecnologia, em que a gente faz uma pesquisa multidisciplinar, alicerçada no cavalo e em que o carroceiro tem uma importância fundamental, a gente desenvolveu um fármaco em que a gente diminui ou zera, interrompe a transmissão nervosa para síndromes degenerativas, ou seja, para um problema, principalmente no casco, que é comum no cavalo, dele tem um problema que não tem cura mais. Então a gente tira a dor dele e a gente está estudando o quanto tempo isso e faz com que ele tenha qualidade de vida ainda. E a gente não sacrifica esse cavalo. Isso começou já há alguns anos e agora culminou com o final da minha tese de doutorado para fazer a patente do fármaco e que pode até ser futuramente transferida essa tecnologia para a medicina humana em relação a pacientes com câncer terminal e melhorar a qualidade de vida do pós, do final da vida desse paciente. Essa doença é muito comum? Doenças degenerativas, principalmente do casco, em relação ao casco do membro anterior, das patas do cavalo, a gente acredita que 80% das manqueiras estão relacionadas àquela região. A região para baixo do joelho, 90% indiretamente relacionada com o casco. Então dentro da que a gente chama da clínica médica do aparelho locomotor do cavalo, que é a ortopedia, equina, certeza a gente tem uma alta causística nisso, não só no animal carroceiro, mas também no animal de vaquejada, no animal de corrida e nas outras modalidades aí, bem mais cuidadas. Agora o que causa aí? Se é a ferradura inadequada? Existe ferrajeamento, existe problema de aprumo, pessoal, então a gente tenta fazer um trabalho de conscientização de casqueamento, para esse animal ser casqueado, quer dizer, ele tem que ter um aprumo melhor. Se a gente andar, tiver um sapato torto, obviamente que a gente com o tempo vai desenvolver alguma síndrome óssea dentro da planta do nosso pé. Então a gente tem toda essa questão de incentivo, de conscientização, mas o que causa esses problemas? Excesso de esforço, problema de aprumo, falta de informação de como cuidar desse membro, e obviamente que a maioria deles está associada a excesso de trabalho, quer dizer, um trabalho de uma forma não adequada. Não só no carroceiro, mas também no animal de corrida, animal de vaquejada, que também tem essas síndromes com frequência. Sem contar que tem muito cavalo que nem a ferradura usa, principalmente aqui em Maceió, o cavalo não dá sem nada. O problema da ferradura é o seguinte, a ferradura ela faz escorregar no asfalto, porque ela é ferro, então você teria que desenvolver um método em que você teria que ter uma ferradura encapada, isso custa caro, ou se não um processo de reciclagem que essa ferradura fosse condensada em borracha. Existe isso, existe na Itália, por exemplo, a polícia montada da Itália faz. Agora, aqui os calceiros têm até uma maneira muito curiosa, eles colocam a câmera de pneu de carro, que está gastado, e eles pregam com prego, quer dizer, a partir do momento que eles pregam, se esse prego estiver contaminado, por exemplo, com tétano, e for para a parte viva do casco, eles podem desenvolver tétano, então daí morre com uma síndrome neurológica, que pode até ser confundida com raiva e é o tétano. Então, quer dizer, teoricamente a gente tem muito trabalho nesse sentido, que dá para desenvolver aí vários anos de pesquisa, anos de trabalho social, e anos de incremento ao ensino, não só da medicina veterinária. Agora, nessa perspectiva mais social, como criar uma convivência mais harmônica entre o cavalo, o carroceiro e a sociedade, já que ele é um elemento tão importante nessa economia informal? Eu acho que todas essas ações de fundamental importância, que o Ministério Público Estadual, a doutora Adalba Tenor, que realmente é uma lutadora nessa causa, do SMTT, quer dizer, são importantes, mas eles são esporádicos. Você faz uma ação a cada dois meses, três meses, inclusive o carroceiro vete é legal. Então, eu consigo apagar aquele fogo momentaneamente e não consigo dar continuidade. Eu acho que sim que a gente teria que ter centros de inclusão. Então, pensando no que você tem numa cidade de 400 famílias, numa cidade como o Viçosa, que vive do cavalo, quer dizer, isso já é significativo no sentido de você ter um centro de carroceiros. Para quê? Para os filhos desses carroceiros, aos poucos, estudando, saindo dessa atividade. No interior, será que é necessário sair? Ou será que a gente vai tirar eles do carroceiro e depois eles não vão ter sustento? A gente tem um levantamento dentro de Viçosa, que mais de 60% das famílias ganham, e chegam a ganhar quase dois salários mínimos com o cavalo. Com atividade envolvida com a sua carroceira. Então, a gente tem isso daí. Esse levantamento, que obviamente precisa melhorar, e vir assistência social, vir pedagogia, trabalhar junto com a gente nesse sentido, que a gente como médico veterinário, realmente fica um pouco limitado em te dar dados fidedignos, dados reais do que está acontecendo. Mas, com certeza, a gente tem programas contínuos. Por exemplo, a ideia nossa em Viçosa, tem um ambulatório direto, Pelotas, no Rio Grande do Sul, o ambulatório do carroceiro deles, da Federal de Pelotas, é fora da universidade. Quer dizer, não está vinculada totalmente na universidade. Você já criou um programa em que você tem médicos veterinários atendendo esse pessoal, e, inclusive, já tentando direcionar para a multidisciplinaridade. Eu acho que isso seria fantástico. No interior, com certeza. Só para te dar um exemplo, a gente teve um projeto que depois teve um cunho político que não deu muito certo, que a gente pegou dez crianças, estudantes de primeiro grado da cidade de Viçosa, levou para a fazenda da Universidade Federal de Alagoas, e dava bolsas para eles trabalharem meio período, e eles tinham que estar bem na escola meio período, com média sete lá, mais de sete. Quer dizer, veja o que trabalham. O primeiro dia, eram crianças de 12 a 13 anos, o primeiro dia que a gente foi trabalhar com essas crianças, elas estavam bebendo pinga. No primeiro dia. No primeiro dia. Estava associado direto ou indiretamente com o carroceiro. Quer dizer, o alcoolismo faz presente, por quê? Porque você não tem uma... Então, quer dizer, esse tipo de programa de fazer a criança ir na escola, e sair da escola estar trabalhando, até no meio rural. Nós estamos falando de uma cidade pequena. Quer dizer, que a gente tinha... A gente tem que tirar esse problema amplificado numa cidade maior. Professor, estamos chegando ao finalzinho. Só para encerrar, o senhor disse para a gente que vai fazer também uma ação de adoção de cavalos e carroceiros, vai ter um cuidado mais focado. Como é que vai ser isso? A ideia nossa é pegar 10 animais, 10 carroceiros conscientes em Maceió, fazer um trabalho total. Quer dizer, full time para eles. Quer dizer, cuidar do cavalo, ver como que a gente pode... Alternativas de melhorar a nutrição, melhorar a economia doméstica, para eles saberem como controlar esse fluxo de caixa do que eles ganham. Até, a gente sabe, um cooperativismo para eles trabalharem melhor. Ter uma camiseta, ter uma carteirinha. Qual é o problema na casa dele? Tem problema com droga? Vamos tentar pôr assistência social dentro. Então, a ideia é fazer um projeto piloto com 10 carroceiros. Isso começa quando, professor? Eu acredito que agora em agosto, final de agosto, setembro, a gente já começa isso aí todo sábado. Perfeito. Professor Pierre Escondro, queria agradecer a sua presença aqui no Conhecer para apelizar por esse trabalho feito também. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar divulgando esse trabalho e também de desmistificar essa coisa do carroceiro marginal. Quer dizer, o carroceiro não é um problema social. Ele é um problema social relacionado à falta de informação e não à maleficência. Eu não acredito que o carroceiro faça mal. Na verdade, ele não faz o bem por falta de conhecimento do bem. Então, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado, professor. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima. E o Conhecer de hoje fica por aqui.